Olá, vamos ver nesse tutorial como publicar uma vaga em nosso painel. Se este é seu primeiro acesso, inicie publicando uma vaga. Para publicar uma vaga, a gente pede para que seja informado o cargo, para montar uma aderência entre o perfil da vaga e o candidato que está cadastrado em nossa base de talentos. O perfil da vaga é para administrador de empresas. Criando a aderência, nós iremos buscar todos os perfis e candidatos que tem o administrador de empresas. Aqui você informa o número de vagas, o local de trabalho, o e-mail que receberá os currículos, a validade da publicação, o código de referência que será usado para seu controle e também pode ser utilizado em publicações como jornais e revistas, o nível profissional e a descrição dos principais atributos do cargo. Selecione publicar esta vaga, clique no botão publicar vaga. Pronto, a sua vaga já está publicada em nosso painel. Vamos alterar os dados da vaga recém publicada. Vamos alterar a data e atualizar os dados da vaga. Dinamicamente e em tempo real, a vaga já foi atualizada no painel nosso. Uma outra maneira de publicar é utilizando os modelos. Os modelos têm vários cargos já com as descrições preenchidas. Selecionando um deles, você faz a pesquisa para criar a aderência. Não foi encontrado. A aderência, nesse caso, não é criada. Publicar a vaga. Uma nova publicação, uma nova alteração, perdão. Para excluir a vaga, é só clicar em excluir vaga, confirmar, e a vaga já foi excluída do sistema. Bom, para iniciar o sistema, basta publicar uma vaga. A partir daí, você vai ter acesso aos relatórios e gráficos de cada visualização dos candidatos para a sua vaga, e você também vai ter relatórios e gráficos das candidaturas. Ok, você já deu o primeiro passo. Agora é com você. Obrigado. Obrigado.